Olá, o Via Brasil tá no ar e a gente vai desvendar juntos esse Brasilzão, né? A gente começa falando de produção de melão rei. Você provavelmente já deve ter provado, porque é muito comum aqui no Brasil, aquele de casca amarelinha. Então, a gente vai conhecer um oásis no município de Ribeira do Amparo, na região do semiárido na Bahia. Na época da colheita, são gerados centenas de empregos. Olha que bacana! Do alto, as plantações verdinhas se destacam no meio da vegetação cinza. Parecem oásis em pleno agrécio baiano. Na fazenda Itaueira, centenas de trabalhadores se espalham pela lavoura. Máquinas estão a todo vapor e os melões brotam aos milhares. Uma produção intensa e dinâmica que acelera o ritmo da pacata Ribeira do Amparo. O pequeno município tem menos de 15 mil habitantes. Aqui na Bahia, nós procurávamos, então, uma área em que fosse um período não chuvoso e tivesse um clima favorável, mas que também tivesse água em abundância. A tecnologia começa a ser aplicada desde a produção das mudas. Nos viveiros, as mudas da variedade rei recebem cuidados especiais. Essa fase aqui, a gente chama ela, é o nosso bebê. A gente protege ela de toda e qualquer natureza externa. Mas é o nosso bebê. Para poder chegar no campo, sadia, e possa crescer e desenvolver para dar aquele melão que nós vamos ver, futuramente, o melão sadia. As mudas são levadas para o campo em caminhões com telas de proteção para evitar o contato com pragas durante o transporte. Presta atenção nesta turma de trabalhadores rurais. Lá vão eles, sentadinhos na máquina, fazendo a semeadura. À medida que a máquina avança, passando pelas fileiras, as mudas são lançadas. Agora, com as condições climáticas desta região e diante desse céu sem nuvens, você pode estar se perguntando de onde vem a água que deixa essa plantação tão verdinha assim, a água que é usada na irrigação. A resposta não é visível. Está no subterrâneo, embaixo do solo. A água vem do aquífero de Tucano, um conjunto de formações geológicas subterrâneas que se estendem da Bahia até o limite com Pernambuco. Uma espécie de mangueira, em forma de fita, é instalada em todas as fileiras. Essa máquina está fazendo a parte da capina. Então, os funcionários vão passando e vão retirando qualquer mato, qualquer erva daninha que apareça ao redor da planta, para proteger a planta também. É um trabalho bem delicado. Nesse setor aqui, só as mulheres trabalham. A produção de melões gera, todos os anos, mais de 700 postos de trabalho na fazenda. Esta é a quinta vez que Eduardo é chamado para trabalhar aqui. É quando o servinte de pedreiro passa a ser o responsável pelo controle e monitoramento deste setor da colheita. Aqui já é uma fonte de renda, já para melhorar isso. E eu gosto de trabalhar no melão. E aí E aí E aí E aí Obrigado.